3, 2, 1 3, 2, 1 A gente tá aqui com o nosso parceiro Parceiro Marcelo A gente tá aqui com o nosso parceiro Telespectador Tá aqui comigo o Marcelo Botino Ferrou Nossa gente, isso não pode Esse negócio de ele mexer assim Não pode, vai nunca Isso não acontece Vitor, conta pra gente Qual que é o seu nome mesmo? Então não tem como ser fora a quilometragem errada Boa Carol, tem macaquinho também? Só que de perna com perna 100% de desconto à vista 869% 369% O processo encaixou como uma luva Põe isso aqui no mancadas e gafes e mancadas Entendi Moja É investidor Hein Tudo